Vamos mudando de assunto agora, gente, vamos falando sobre o transporte público. Ontem a gente falou aqui, né, que o transporte público de passageiros em Três Lagoas, o coletivo, volta a operar no dia 6 de dezembro, viu, gente? Depois aí de seis meses, né, sem o transporte coletivo, agora a cidade voltará a contar com esse serviço público. O serviço do transporte coletivo de passageiros em Três Lagoas volta a funcionar dia 6 de dezembro, segundo o diretor do Departamento de Trânsito, Flávio Tomé. Eu conversei com a pessoa da empresa e nós definimos essa data como dia 6, que é uma segunda-feira, para iniciar o serviço. Então, a princípio, está marcado sim para o dia 6. A empresa contratada pela Prefeitura de Três Lagoas, juntamente com o Departamento de Trânsito, estão fazendo um planejamento para saber a demanda da cidade. Quais são os bairros que têm um número maior de passageiros, de pessoas que poderão estar utilizando o transporte público, bem como as novas linhas e os pontos que os ônibus vão estar passando? O contrato fala em 14 veículos, 11 rodando e 3 de reserva, é o que estava no contrato antigo. Quantos vão estar na rua efetivamente? Vai depender do horário, do dia, da semana, tudo. Mas um empresário que ganhou, já esteve aqui algumas vezes, conversamos bastante, e ele se mostrou bastante otimista e com várias ideias boas para o transporte coletivo. Ele quer buscar o cliente, mostrar o serviço dele, ir nas universidades, ir nas escolas, para frente das indústrias, mostrando as rotas, os horários que vão operar, para ver se consegue atrair um número maior de usuários. Essa empresa já tem experiência no ramo do transporte de passageiros ou não? Não, sim, passageiros sim, ele atende modalidade de fretamento, atende várias indústrias aqui na cidade, tudo. Do transporte público, dessa forma, não. Mas eles têm ideia de fretamento que, basicamente, não faz muita diferença, porque o fretamento você tem que cumprir a tabela, o horário, a mesma coisa. Você não pode compromissar uma situação com a pessoa e não passar lá para pegar ela. Então, basicamente, é a mesma situação. De acordo com o diretor de trânsito, idosos continuam com o direito à gratuidade no transporte de passageiros. A mesma coisa, não alterou nada. O contrato vigente, as cláusas, são as mesmas do contrato anterior. Agora, nesse período, nós vamos elaborar um novo termo de referência para poder abrir uma nova licitação onde nós vamos poder atender todos os anseios da população e todos os bairros novos que surgiram. Desde 2007 para cá, a gente sabe que a cidade mudou muito. Antes do serviço ser interrompido, o valor da passagem custava R$ 3,60. Mas, com a alta de tantos reajustes, o valor da passagem deve ser reajustado. O último reajuste foi em fevereiro de 2019. Então, ele fala em R$ 3,60. A empresa, provavelmente, vai pleitear alguma coisa. Nós vamos fazer análise e vamos ver isso. Porque a gente sabe que o diesel, que é um insumo dos básicos, subiu muito nesse período. Então, nós vamos ter que analisar isso e ver o que vai acontecer. A empresa que prestava o serviço anteriormente alegava que, culturalmente, os moradores de Três Lagoas não utilizavam o serviço de transporte público devido às péssimas condições do serviço prestado. Mas o diretor acredita que, melhorando o serviço devido à alta no valor do diesel, os moradores possam utilizar mais o transporte público. Eu acredito que esse combustível preço que está vai fazer as pessoas pensarem em outras formas de transporte. Então, o transporte coletivo vai ser uma das alternativas. E nós vamos tentar. A empresa está interessada em colocar também, junto com a gente, em aplicativos, para conseguir ver que hora que o ônibus vai passar, qual local que passa. Estudar outras formas para tentar desenvolver esse transporte, para ver se a gente consegue atender a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.